Um banda traçada e um banda omblé. Vamos a um conceito mais bacana desses dois conceitos. Ah, vamos passar a vinheta e a gente já fala. Bom dia, um banda. Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adélio de Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, estado de São Paulo, Baixada Santista. O endereço está aqui na descrição do vídeo se você estiver no YouTube. Esse é o canal Adélio de Simões, um dos canais... Não tem que falar o, né? Porque senão não tem graça, né? Não enfatiza, né? O canal mais tradicional, o maior acervo de aulas e um banda do mundo. Essa é do Brasil e é do mundo, né? Do mundo! Quer estudar? Adéritosimões.com.br. Quer estudar? Adéritosimões.com.br. É R$29,90 por mês, faz quantos meses você quiser. Você é aluno, você estuda o quanto você quiser. Se quiser estudar tudo ou não, tanto faz. Não tem problema nenhum. Não tem começo de turma, final de turma. Não, você entra lá e estuda. Quem cuida do seu tempo é você e não a escola de um banda. Aí vai falar, ai, está falando mal, tantos não, tantos escolas. Não, eu estou falando bem da minha! Grande abraço. Ó, traçada e um bandombré. Adéritos, você disse outros termos junto a essas vertentes. Para quem não entendeu ainda, vou explicar o negócio. Vou beber água depois, quando acabar o vídeo. Quando você fala ou quando você escuta, quando você está de frente a esses dois termos, um banda traçada e um bandombré, nós temos uma diferença importantíssima. Achou que ia falar que você estava diante de um banda com traços ou com um candomblé junto? Errou! Não! Vou atualizar esse sistema para você. Ok. São vertentes, tradição, escolas de um banda. Tudo é a mesma coisa, tá? É significado. São sinônimos. Escola de um banda, tradição de um banda ou vertente de um banda. Cada autor trata de uma forma. O termo mais correto seria escola de um banda. Como escola de filosofia, escola blá 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 blá, que se refere a um tipo de pensamento, a uma visão. Um banda traçada tem um fundamento. Um banda ou um blá 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 bl Batuque, lá do Rio de Janeiro, é culto de nação. Candomblé de Angola, eu já falei, também é culto de nação. Certo? Ponto. Como assim? São cultos de nação africana. Sacou? Molezinha, hein? Na prática, o que é? Dentro da Umbanda, com o Bandomblé, Umbanda traçada, na prática é que tem orixá ali no meio, tem candomblé no meio ali. Toque de forma bem bacana entre um e outro. Presta atenção. Um Bandomblé, um dia Umbanda, um dia Candomblé. Umbanda traçada, tem traços de Candomblé, permeando o rito. Vamos separar de novo? Vírgula didática. Tira esse sonzinho do fundo, se é que dá para escutar. Acho que não dá para escutar nada mesmo, tudo bem. Umbanda traçada. Você não distingue o que é Umbanda e o que é Candomblé. Nossa, como eu fui didático agora, né? O que é Umbanda, o que é Candomblé. O que é Candomblé, o que é Umbanda, o que é Umbanda. Aqui tá aqui, lá aqui tá aqui, daqui tá aqui, daqui tá aqui. Cá com D, com D. A Umbanda traçada, ou na Umbanda traçada, o Candomblé vem junto com a Umbanda, a Umbanda vem junto com o Candomblé. É tudo ao mesmo tempo, agora. Não tem problema nenhum. Eu não tô falando, ai, é ruim, não é ruim, não. Não tem problema. É um tipo de Umbanda. Umbanda traçada. De repente vira um Candomblé, de repente tá ali o Caboclo dando consulta. Exemplo, não é bem assim, tá? Mas vamos dar um exemplo pra ficar mais claro. Exemplo claro é sempre bem escrachado. Começa com xirê, termina na consulta de Caboclo. Depois vira pra ixu, seis horas da manhã, tá? Um exemplo. Umbanda umblé. Um dia é Umbanda, outro dia é Candomblé. Em um momento é Umbanda e em um momento é Candomblé. Colezinha? Vamos repetir? Umbanda traçada. Você não sabe que hora começa o Umbanda e que hora termina o Candomblé. Vai traçando. Traçado. No meio. Cruzado. Maranhado. Ou às vezes as pessoas dizem trancada. Entrelaçada. Umbanda umblé não. Tem uma Umbanda e a Candomblé. Ó, sexta-feira tem consulta com o Caboclo. Preto velho, criança, badena, banheiro, não tem problema. E sabadão sertanejo, vai ter xerê, beleza? Entendeu? Tem essa separação clara. Ó, sexta-feira gira de Umbanda. Tudo normal. Mundo de branquinho, beleza, acabou. Agora, sábado, quarta, domingo, vai ter o xerê dos orixás, hein? Aí é Candomblé puro. Vai ter um rito tal, não sei o quê, não sei o quê. Separa-se. Separam as coisas. Na prática, fica difícil. Acaba ficando traçado, bem complicado, porque o pé que tá no Umbanda também tá no Candomblé por causa dos orixás. Por conta da presença dos orixás. Porém, contudo, todavia, essa diferença seria a sistemática. A Umbanda traçada, você não sabe onde começa e termina o Candomblé dentro do terreiro de Umbanda. E no Umbanda-Umblé tem a diferença específica. Hoje é dia de Umbanda. Hoje é consulta. Hoje vai vir entidade e vai dar consulta. Irei outro dia. Búzio é outro dia. Não sei o quê, 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 não sei o quê. Umbanda é nesse. Candomblé é no outro. Ok? Quanto tempo eu demorei para explicar? Seis minutos, sete... Ah, seis minutos, quarenta segundos eu fiquei falando, olha, Umbanda, terreiro aqui na Praia Grande, estuda e tudo mais, não é? Certo? Viu como é moleza? Essa é a didática do aderitocimões.com.br. A sua escola espetacular de Umbanda, um conhecimento vasto por R$ 29,90 no boleto e no cartão, você é que decide. Me ajuda a reformar o terreiro, meu irmão e minha irmã. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau.